Olá, hoje é sexta-feira, 27 de outubro. Nós estamos aqui no novo centro, antigo centro histórico de Ponte Nova. Estou bem à frente de uma réplica de uma locomotiva que circulava aqui no início da história. E nós estamos também aqui perto da nossa ponte, a principal ponte que deu origem ao município. Nós estamos justamente para divulgar o conteúdo dessa edição e o Diego Ribeiro vai explicar para a gente mais algumas coisas. Tudo bem? Olá, pessoal. O nosso principal destaque é a edição especial sobre os 157 anos de Ponte Nova. É um momento histórico para a Folha, pois nós entregamos hoje um rico material, uma fonte de pesquisa permanente. Na nossa edição, temos sobre a história, a geografia, a arquitetura e o urbanismo de Ponte Nova. Também o nosso guardião de memória, o arquivo público, a moradia do padre João do Monte de Medeiros, entre outros temas riquíssimos. E ainda, você confere também sobre a agenda cultural desse sábado, na Praça de Palmeiras. Está por aí? Pois sim. O aniversário já teve algumas agendas em datas recentes. Nesse sábado, nós teremos um dia inteiro de shows, gastronomia, atrações culturais na Praça de Palmeiras, organizado pela prefeitura para poder marcar a véspera desse aniversário, que vai ser exatamente no feriado municipal do dia 30. Então, vai ser o dia inteiro de atividades na Praça de Palmeiras. Também no sábado, vai ser o dia inteiro de multivacinação infantil. As quatro salas de vacinação do município estarão recebendo crianças para poder atualizar o calendário de imunização. E ainda, está por aí, pessoal, dentro do nosso caderno especial sobre os 157 anos de Ponte Nova, o nosso monumento natural, a história do Rio Piranga. Leia também, Auditor Federal, da Respaldo Legal ao Simvalp, para a venda de produtos de origem animal. E lá, na Escola Nossa Senhora Auxiliadora, você confere sobre a FECULT, a Feira Cultural. E também, dirigentes do edifício Mila Center, revitaliza passeio. Está por aí? Pois sim. Ainda com relação às comemorações, nós também tivemos na Câmara, essa semana, homenagens a instituições bastante históricas de nossa cidade. Os 150 anos do Hospital de Nossa Senhora das Dores, e os 80 anos da Rádio Ponte Nova e do Esporte Clube Palmeirense. Um dos homenageados, esse ano, em Ponte Nova, foi o empresário José Bueno de Magalhães, eleito empresário do ano. Ele recebeu uma placa da Federa Minas, um congresso mineiro de empresários, lá em Araxá. Também trazemos notícias sobre a posse do novo diretor do IFMG. Ele começa a trabalhar e tem um longo trabalho para frente. No IFMG, nós divulgamos a reunião bastante interessante, como o presidente Pelo Roto, ele continua a Piranga, com a formação de lideranças jovens. Eles passaram o dia estudando e vão fazer trabalhos sobre empreendedorismo. Todo esse conteúdo, na nossa edição em peça de hoje, também, lá no nosso site. Se você ainda não é assinante, convidamos você a assinar, acessar, se cadastrar e ter acesso ao nosso conteúdo. Diariamente no site, semanalmente no impresso. A assinatura é apenas R$ 14,00 ao mês. Reforçando, entregamos hoje um presente para Ponte Nova, a nossa edição especial sobre o patrimônio de nossa cidade. É isso aí. Um abraço para todos os pontinovenses. Nossa cidade merece essa comemoração. Fola de Ponte Nova tem compromisso com a cidadania.